E fala galera, bem-vindos com mais um nosso canal e galera Hoje eu estou trazendo para vocês um novo vídeo canal sobre a nova atualização Como vocês podem ver, está perfeito E vocês estão vendo aqui, abaixo do canal do Espírito 2011 Esse carro topo, tem uma bolinha preta com a pata, que é de perto E ao lado, onde está esse cast, acima do nome cast, está um robô de um boot Então, essa é só a nova atualização, vocês vão ver aí como usar ele E beleza, primeiro vamos usar o boot Vamos vir aqui E como vocês podem ver, aparece esse nome aqui O arquiteto deseja dialogar com você Aí vocês apertam Aguardem alguns segundos Pronto, aí aparece essa mensagem automática Para quem não sabe, eu fiz aí um vídeo Sobre o nosso aplicativo E lá está perfeito E já aqui no site, como vocês podem ver, está horrível como está escrito aqui Mas no aplicativo está perfeito, sem erro nenhum Então aqui aparece, você completou os requerimentos e blá 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 Vocês têm como escolher, vou apertar aqui, ó, aceitar Aguarda alguns segundos Pronto, aparece esse menu aqui, ó Cast, classe, guia da rank, dungeon, habilidade, atualização, lixa guia, tutorial, aplicativo, help Qualquer um aqui está funcionando Vamos aguardar Pronto, olha aí, ó Pronto, olha aí, ó Modos clientes, bar, Minecraft, toolbox, robux, cheats, robux, curso craft e outras coisas E para resetar, né Apertar aqui nessa bolinha aqui em cima, ó E apertar aqui, ó Reiniciar a conversa E vamos sair aqui no menu Vamos voltar Pronto E agora vamos ver aqui o... do pet Vamos apertar aqui no pet E no pet aparece assim Aviso Essa função foi criada pelo arquiteto do sistema Dos jogadores com classe necromante e mogromante Terão acesso a escolher um pet recomendado pelas classes deles Pra quem tiver direito É... classe necromante e mogromante Tem acesso a ter pet Só um só Então eu vou apertar aqui em abrir Pronto, galera Voltei aí, né Vamos colocar aqui a senha A senha se chama pets Com tudo maiúsculo Eu vou apertar aqui Porque toda vez eu aperto aqui Aparece no e-mail Então eu já volto Pronto Já coloco o nome aqui pet E vamos apertar em ok Vai aparecer aqui, ó Negocinho E beleza Aparece esse daqui, ó Escolha o pet recomendado Para a sua classe necromante e mogromante Apertei acesso agora E você não tem permissão para acessar essa página É porque eu não tenho uma classe necromante ou mogromante Então eu vou saltar contra aqui e já volto Pronto, troquei de conta Tô com uma conta de necromante Vou apertar aqui acesso agora Pronto, apareceu aqui, né Caso você seja necromante E você escolha algum pet desse Caso você seja mogromante E você escolhe um pet desse Coloque o seu nome, o seu e-mail E enviar E em alguns segundos Vocês vão Já receber isso aqui na sua conta E isso é isso Me gravar vídeo de hoje Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau